Salve, salve galerinha! Estou de volta com mais um vídeo para vocês. Eu vou fazer esse desenho aí, uma ilustração em aquarela. Bem legal, bem simples. Eu vou testar aqui o lápis que eu comprei. Vou fazer bem rápido, não vou enrolar muito não. Eu estou fazendo num papel, num cartoline, essa cartolina que a gente faz trabalho aí no colégio, cortei ali o tamanho da 4, um lápis HB, esse lápis aí que eu estou sempre fazendo os desenhos com ele, um lápis HB também comum, está soltando essa cor prata aí no meu dedo, minha mão está toda brilhosa aqui. Mas vamos lá, olha como é fácil. Estou fazendo uma nuvem bem simples. Galera aí que gosta de desenhar, de acompanhar os meninos aí que se amarram aí nesses desenhos mais light. Os meninos também, olha que maneiro. É uma nuvem e esse desenho, galera, essa ilustração eu usei para ilustrar um livro de poesia. Eu fiz um desenho desse aí, parecido com esse aí que eu estou fazendo. Aí eu queria um desenho bem simples e que não fosse muito colorido, né? Usasse as cores muito fortes. Aí eu resolvi fazer esse desenho bem light. Mas vamos lá, fiz uma nuvem, fiz umas linhas ali, e aqui eu vou fazer um coração. É um desenho bem simples. Galera aí que está acostumada a fazer os desenhos mais complicados aí que eu estou ensinando no canal, tire esse desenho aí de letra. Olha só, bem simples. Como eu falei com vocês, estou fazendo uma cartolina, né? Ela é um pouquinho mais grossa porque esse lápis, eu comprei um lápis aquarelado, aquarelável, né? Eu vou fazer um teste com ele aqui. Aí eu aproveitei e fiz esse vídeo aí para mostrar a vocês. Aí eu estou fazendo alguns corações, vou pintar esses corações aqui colorido, né? E vou fazer bem assim, bem suave. Só para testar mesmo o lápis. O lápis eu comprei, ó, comprei uma cartelinha, né? Um estojinho com 12 cores da Faber-Castell. Baratinho, foi quase 12 reais. Não chegou nem 12 reais, não. Mas eu estava pesquisando aqui na internet, eu achei até por 9,90. Ele varia, né? O preço dele aí de 9,90 a 15 reais. Achei vários preços. Esse que eu comprei foi 12 e pouco. Foi 12 e pouco, 11 e pouco, quase 12 reais. Vamos lá. Aqui, ó, estou fazendo algumas bolinhas. Eu já fiz esse desenho também para um casamento. Eu pintei algumas garrafas para um casamento. Ficou bem legal. Fiz um desenho bem simples, né? Bem singelo e ficou bem legal. Aqui, ó, vou fazer outra curvinha aqui por dentro, ó. Fazer bem legal na nuvem, ó. Fazer tipo esse caracolzinho aqui por dentro para dar um detalhe a mais. Que eu não tinha feito, né? Fiz as bolinhas. Olha que maneiro. Beleza. Agora, eu vou pintar. Eu ia contornar, mas eu vou pintar esse desenho. Agora eu já vou pintar com o lápis aquarelável. O lápis aí que eu falei com vocês, galera, é esse aí, ó. Da Fabia Castel, né? Doze cores. Ó, bem legal. Ele vem com esse pincelzinho aí, ó. Para a gente já trabalhar, né? Mas eu tenho outros pincéis e depois eu vou usar até com outros pincéis. É doze cores. São doze cores, né? E vamos lá. Agora eu vou pintar para vocês. A gente pega aí uma vasilhinha com água. Vou pegar uma vasilhinha, uma xícara. Vou botar uma xícarazinha aqui. Eu tenho uma xícarazinha pequenininha. Ele tem esse pincel. Eu vou usar esse aí, ó. Um pincel mais fininho e outro mais grossinho. Um pincel já que eu uso mesmo para fazer minhas pinturas em aquarela aqui, ó. Botei um pouquinho de água na xícara. Um pouquinho só de água. Não precisa ser muita água, não. Ó, beleza. Agora, ó. Agora eu vou pintar o desenho. Eu vou pintar primeiro esse fundo. Eu vou pintar o fundo aí. Vou fazer como se fosse um céu com esse azulzinho. Aqui, ó. Como eu faço sempre nos outros desenhos, em volta ali, ó. Na borda. A nuvem vai ser branca mesmo, né. Então eu vou pintar o céu. Eu vou apertar com esse aí, como é o lápis aquarelável. A gente vai apertar ele um pouquinho. E fazer um pouquinho sombreado só. Que eu não quero um fundo muito colorido, não. Eu quero bem, bem suave mesmo. Quero um azulzinho quase... Quase branco mesmo, ó. Pouco. Aí só assim nas bordas que eu vou apertar um pouquinho, ó. As meninas aí que querem fazer... Dá pra fazer aquele filtro dos sonhos. Eu vou fazer um filtro dos sonhos diferente pra vocês. E vou pintar com esse lápis aquarelável. Semana que vem eu dei eu fazer. Porque essa semana eu tenho... Eu tenho que fazer o... O pessoal tá pedindo muito aí o Venom, né. O Venom. O... O Sonic. E o Homem-Aranha. Vou fazer um desenho 3D também pro canal. A galera tá pedindo. Então depois... Depois que eu fizer esses desenhos... Tem a galera aí que pediu também o... O desenho lá do... Do Minecraft, né. Como esse canal é um canal poligrota, né. Que fala todas as línguas. É um canal de todos os estilos, né. Estilo tatuagem, 3D, desenhos de Minecraft. A gente faz também bastante desenho aí de animes, né. Mas... Então nós vamos... Eu tenho que fazer o desenho da galera aí. Dos pedidos, né. Dos pedidos aí que a galera vem... Vem deixando aí nos comentários aí. Vou tentar... Tem bastante pedido aí. Bastante vídeo aí. Eu vou tentar fazendo. Mas vamos lá. Vamos agora na pintura, ó. Já risquei. Agora, ó. Com água. Olha como... Como... Como fica legal. Agora com água, ó. Eu vou passando... Por cima de onde eu pintei, ó. Olha que legal, ó. Passando só em cima ali, ó. E vou... Vou dando uma... Uma dissolvida na... 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 Na pintura. Olha como tá ficando bem clarinho. E essas partes aí, ó. Do meio fica mais escura. Olha que massa. Aqui, ó. Eu vou fazendo. Aqui pra cima também dei uma sombreada. Tô bastante... Colocando... Eu coloco... Não é bastante. Eu coloco um... 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 Assim um... Um... Uma medida razoável, né. Agora, vou fazer aqui nos corações. O fundo já tá legal. Vou esperar secar pra ver como ficou o resultado, né. Se ficou do jeito que eu quero. Tá bem legal. No vídeo aqui não tá parecendo legal, não. Não tá parecendo o azul, não. Mas no papel aqui tá bem legal. Vamos lá. Agora, ó. Com amarelo. Note que eu não tô pintando ele todo, não. Só escolhi só algumas... Algumas partes, ó. Só algumas partes. Um... Um pedaço do... De um lado eu pintei em cima. Do outro lado eu pintei pra baixo. Agora, ó. Com água. Não tem problema passar, não. Fica legal. Tô usando agora um pincel mais fino, ó. Que eu usei aquele mais grosso. Não ficou legal, não. Eu uso o mais fino. Aqui, ó. Bem dissolvendo. Com calma, ó. Olha que massa. Tá ficando do jeito que eu queria. O resultado tá ficando do jeito que eu queria. Beleza. Agora, ó. O desenho já secou. E eu vou pintar o nosso... Vou contornar o nosso desenho, né. Essa caneta aí, galera. É aquela canetinha vai e vem da Fábio Castel. Eu vou usar o marrom aqui. A cor marrom, né. Pra fazer o contorno. A canetinha vai e vem da Fábio Castel. Essa canetinha é comum mesmo. Que a gente leva pro colégio. Vou começar a fazer o contorno aqui. O desenho já tá bem seco. O azul ficou bem clarinho, lá. Como eu falei. E aí, galera. É só contornar, ó. Vou fazer um contorno simples. Olha que massa que tá ficando. Essa canetinha, ela é bem legal. Porque ela é clara também. Ela é parecida aí com... Com a caneta... Como se fosse uma aquarela mesmo. Se você passar duas vezes, ela fica mais escura. Então, a gente passa uma vez só. Ela fica clara. Fica bem legal. Alguma parte dela fica mais escura. Outras ficam mais claras, né. Olha que massa. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Contornando tudinho. Agora, eu vou contornar aqui a nuvem. Olha que maneiro. Fazendo um contorno aqui tranquilo. Agora, eu vou fazer as bolinhas, né. Umas eu faço mais grossas. Outras mais fininhas. É isso aí, ó. Terminando o desenho aqui. Agora, eu vou assinar meu desenho, né. Meu nome é Pado Abastos. E tá aí, galera. Espero que gostem, né. Continue dando joinha aí. Comentem. Compartilhem aí nas redes sociais com seus amigos. E é isso aí, galera. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.